E fala galera, mais um vídeo aqui do canal Samuel e Davi Das vezes o pessoal trazendo pra vocês Mais um vídeo de Minecraft E se inscreve no canal, deixa o like E ativa o sininho E ativa o sininho pra não perder Nenhum vídeo novo É sério gente, deixa o like e se inscreve no canal gente Se eu tô chegando a 2 milhões de inscritos Então já deixa o like e se inscreve no canal E deixa o like que nós vamos fazer uma casa mil E fala oi galera Aqui ó, calma aí E essa espada Samuel de diamante é muito rápida gente Gente, eu tô aqui com esse negócio que eu peguei tudo no moto criativo Então, tô com maçã dourada É de modo... Ai meu Deus Eu tenho uma raiva quando cai aqui Não é no modo que é aqui Samuel Gente, olha o que eu fiz aqui Não gente, olha o que eu fiz Vocês estão vendo isso Vocês conhecem muito bem isso É uma cruz É, eu não vou descer lá Mas se tiver muito like Mas muito, mas muito like Eu desço lá Já galera Porque o link tá lá embaixo Gente, eu tenho muito medo dele Gente, eu tenho muito medo Ó A gente tá aqui só pra dar uma divertida aqui no mundo Eita, tá aparecendo aqui com o seu desejo Se sair sozinho não é culpa minha Calma aí E aí, eu saio Aqui tem uma vaca né Oi sua vaca Oh gente, não liga Porque se eu apertar duas vezes A câmera muda E vai pra frente Não, eu não vou apertar duas vezes né Ó Calma aí Deixa eu ver Meu Deus, dá um susto esse livro Parece que o Herobrine tá aqui dentro Gente, tá vendo Parece que eu vou entrar Ó Olha aqui gente Eu tô chegando perto Olha Parece que o Herobrine tá aqui dentro Então eu abro Eu me assusto muito E já começo a dar soco no livro Nossa gente Dá muito medo Esses livros aqui Ai meu Deus Eu já perguntei das vezes Se eu querei Ai Gente, eu vou fazer uma música aqui Ó Ó Que negócio aqui Tá muito legal mesmo esse mapa Que já tá ficando aqui de novo Mas a gente não vai dormir A gente vai tentar Derrotar os bóms No jogo Então deixa eu ver Aqui ó E Gente, se inscreve no canal do Robin Hood Tá Também Meu Deus Que raiva Meu Deus Que raiva Deixa eu apertar aqui Stift Calma aí Que eu tô no celular Não tem Stift Ó o Davi aqui ó Comer aqui uma maçã Dourada Que tem uma aranha ali na frente Ela tá vindo Aranha Vem pra cima aqui aranha Não quer Tchau, já morreu Ela enxerga de noite Ai meu Deus O Kuiper Ai O Kuiper vai explodir Calma Deixa eu botar o que você Eu explodiu já Credo Eu já explodiu Tem um zumbi Odeão aqui O que você tá fazendo aqui? Eu não tenho medo de você Peguei uma carne dele Peguei uma carne aqui dele Mas não pode comer Gente, eu uso isso daqui ó Só pra enxergar Duas vezes Só pra enxergar O que você tá fazendo aqui De longe Tá de sacanagem né Tá de sacanagem Não tenho medo de você Não tenho medo Deixa eu pôr isso aqui Gente, será que dá pra fazer Uma plataforma De foguete Três Três e três Três e três Agora precisava de mais três aqui ó Deixa eu ir lá em casa Fazer mais Deixa eu ir dando aqui Um Dois Ai meu Deus Meu Deus Comer mais uma maçã dourada Calma aí Vou ver aqui Será que eu tenho alguma coisa né Eu acho que dá pra fazer sim Tá com a doura aqui na frente Dá pra fazer sim Vamos ver Vamos ver se eu acho Aqui ó Não, não dá pra fazer O que precisa pra fazer Será em Agora a espécie de pedra Queimada Ai meu Deus Que que esse véio tá fazendo aqui na frente do meu vídeo Ai pronto Eu vou lá derrotar os bolos Quer dizer Eu vou dormir Amanhã eu vou continuar Davi Tira o dedo aqui Davi Calma e deixa eu abrir ela Enfrenta cinco horas da noite Enfrenta cinco horas da noite Nossa Uma picaretada só Uma picaretada só Deixa eu pegar isso daqui Oi Dá pra ver aqui ó Ai Dá pra ver ó Duas horas da noite Enfrenta um zumbi Mavado Duas horas da noite Enfrenta um zumbi Mavado Nossa velha Deixa eu ver Duas horas da noite Enfrenta um mavado Mas bora lá Eu sabia gente Bora lá pessoal Bora lá pessoal Ó Gente Se vocês sabiam Que essa espada aqui Essa bendita espada de diamante Que ela é a terra muito rápido Olha a diferença Ó Olha a diferença Agora Com a mão Cadê ó Calma aí ó Calma aí ó Mãe carregou Agora com a mão Olha a diferença Gente É muita diferença Mais ó Calma aí Mickey Mouse Me queimau Se me queimau Olha aqui gente Olha aqui Não 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 Olha Uma picaretada só Não é duas O louco Por que é mais forte que a vaca? A vaca morreu Uma picaretada só Por que morrem duas? Olha aqui Olha isso Por que é bonito? Não Não como assim? Não sei se Diga que foram Só uma Ai Ah não O zíper Ai Meu Deus Ai Caí Bendito esqueleto Maldito esqueleto Mãe Mãe Nossa liga pra mim Mãe Se eu ligar Se eu Estar no jogo Calma aí Calma aí Deve que eu tô gravando O vídeo aqui ó Cadê aquele Mal de Ai Não comi maçã Maçã dourada Maçã dourada Comi maçã Ah Gamer Gamerá Seu esqueleto Ai Ia Ia Toma seu esqueleto O que que eu comecei a pegar fogo? Toma Gente Vocês viram? Eu comecei a pegar fogo do nada Quem? Eu comecei a pegar fogo do nada Velho do céu Que doidura Tem uma caverna Só que Esse daqui não é uma caverna É um buraco Que eu fiquei com muito medo Quando eu entrei Esse pedaço Eu já falei que o celular já carregou Você não vai brigar Nem o celular na porta Calma aí ó Eu falei no meu caso Eu tenho que ficar perto de casa Porque essa aí eu me perco Totalmente Total Me perco Total E você Ai Meu Deus Aqui tem uma caverna Ai caverna Eu não gosto muito de caverna Mas vamos lá Vamos lá Que a gente tá aqui pra Em uma aventura Meu Deus Ferro Achei ferro Finalmente ferro E a coisa que eu preciso é ferro Acabem eu vou abrir aqui um espaço Espero que não esteja uma gangue de zumbi aqui Vem Deixa eu pegar aqui os ferros Peguei Eu fecho o ferro Agora vamos procurar se tem mais Vamos ver se tem mais Samuel Vamos ver Meu Deus Tem que eu abaixei Não Agora eu não levanto Meu Deus Levante Levante aí Ah meu Deus Como que eu levanto Olha essa blusa aí daqui Mãe Mais gente Nossa Mãe Nossa Eu vou voltar aqui Ai meu Deus Gente Meu Deus Gente Tá mal bugado Então gente Esse foi o vídeo Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho Para receber todos os vídeos novos Então é isso Valeu Falou Tô mandando você põe A sua Fui Fui Obrigado.